Uma olhada na nossa nova aparência, canal Haas F1 Team. Caros fãs de velocidade e adrenalina nas pistas, preparem-se para uma emocionante revelação. Junte-se a nós enquanto exploramos cada curva, cada ultrapassagem e cada vitória em potencial, compartilhando o espírito de competição e a emoção das corridas de Fórmula 1. A Haas F1 Team está apresentando a nova aparência de sua máquina para a temporada de 2024 da Fórmula 1. Neste vídeo exclusivo do nosso canal, convidamos vocês a darem uma olhada em nossa nova libere, representando a determinação e o espírito americano enquanto nos preparamos para enfrentar os desafios das pistas com estilo e confiança renovados. Design impactante e distinto. A nova libere da Haas para a temporada de 2024 é uma verdadeira obra de arte em movimento. Com um design impactante e distintivo, esta máquina promete se destacar no grid, capturando a atenção de fãs e rivais. Cores vibrantes e elementos gráficos ousados refletem a energia e a paixão que impulsionam nossa equipe enquanto competimos em cada corrida. Um tributo ao espírito americano. A equipe americana, incorporar elementos icônicos da cultura dos Estados Unidos. Símbolos patrióticos e referências à herança automobilística fazem parte do DNA deste design, honrando o legado de pioneirismo e inovação que define o espírito americano na Fórmula 1. Tecnologia e desempenho de última geração. Além de sua aparência impressionante, a nova Haas para a temporada de 2024 está equipada com tecnologia e desempenho de última geração. Com um chassi aerodinâmico refinado e um motor potente, esta máquina foi projetada para conquistar os desafios das pistas mais exigentes do mundo. Estão confiantes de que a combinação do novo carro com o desempenho excepcional de nosso carro nos levará às alturas do sucesso nesta temporada? Um convite para os fãs. Para todos os fãs apaixonados da Haas F1 Team, este vídeo é um convite para nos acompanhar em nossa jornada emocionante durante a temporada de 2024. Uma nova era começa. Com a nova Haas para a temporada de 2024, estamos abrindo as portas para uma nova era de emoção e aventura nas pistas. Nós estamos escrevendo o próximo capítulo de nossa história na Fórmula 1, elevando nossas ambições e alcançando novas alturas de sucesso. Esta é a nossa nova libere, este é o nosso novo começo.